Hoje na Gila Mimosa tem promoção de visita por apenas 5 reais Vem viciar, vem que tá bora Puta que pariu, vai sentando no fuzil Puta que pariu, vai sentando no fuzil Eu sei que você gosta, vai sentando no meiota Eu sei que você gosta, vai sentando na pistola E o bagulho ficou doido, olha só, olha só Depois que senta na pica, tu vai ganhar uma loló Depois tu usa loló, você não perde a linha Antes de mamar meu pau, toma aqui uma balinha Ela não pode me ver, que ela soa uma calcinha Hoje eu vou comer as mina da mangueirinha Hoje eu vou comer as mina da mangueirinha Olha só, presta atenção, que um bom dia eu tiro só Se tu senta na piroca, ganha um frasco de loló O papo reto, na moral, tô do que tô Tu não pode esquecer, depois de mamar o vapor Depois que mamar o vapor, olha só que é realidade Você vai ter que mamar os menores da atividade Depois que mamar os cria, olha pro céu Você vai mamar os cria, olha só que é realidade Olha só, olha só, depois que senta na pica, tu vai ganhar uma loló Depois tu usa loló, você não perde a linha Antes de mamar meu pau, toma aqui uma balinha Ela não pode me ver, que ela soa uma calcinha Hoje eu vou comer as mina da mangueirinha Hoje eu vou comer as mina da mangueirinha Olha só, presta atenção, que um bom dia eu tiro só Se tu senta na piroca, ganha um frasco de loló O papo reto, na moral, tô do que tô Tu não pode esquecer, depois de mamar o vapor Depois que mamar o vapor, olha só que é realidade Você vai ter que mamar os menores da atividade Depois que mamar os cria, olha pro céu Você vai mamar